Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje, na Voz do Brasil, você vai ouvir Dilma Rousseff e Michel Temer são diplomados hoje pelo Tribunal Superior Eleitoral. Brasileiros estão comendo melhor. O número de domicílios em situação de insegurança alimentar continua caindo desde 2004. O número de empregos com carteira assinada voltou a crescer em novembro. Foram geradas mais de 8 mil vagas, principalmente no comércio. E ainda, estados e municípios intensificam fiscalização nas rodovias brasileiras para reduzir os acidentes no período das festas de fim de ano e das férias. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!